Aqui gente, ó, plaquinha pra localizar a som de vocês, tá vendo? Pra onde vocês quiserem ir, tá? Ali é o Palácio de Buckingham, Victoria Station, tá vendo? Church of War Museum, tá vendo? E muito bom dia, boa tarde, boa noite pessoal do canal BR Pelo Mundo, tudo bem com vocês? Vamos seguindo aqui, filmando o parque aqui, o San James Park pra vocês. Ai gente, o nosso objetivo tá quase sendo cumprido, tá? A gente tá querendo ir lá, ó, lá no Palácio de Buckingham. A residência oficial da rainha. A galera fica aqui em cima da ponte porque quer filmar os animais, tá vendo? O palácio lá. Lá na frente, lá gente, tá vendo? É aquele local onde eu mostrei pra vocês a troca de guarda com cavalos. É isso aí, tem muitos animais aqui, entendeu? Dá pra você vir, ficar curtindo aqui na ponte, trazer as crianças pra ter um contato, porque cidade grande é assim, né? Nem todo mundo tem oportunidade de ir até uma floresta, um local de reserva ambiental pra ver os animais de perto mesmo, na forma natural deles, tá vendo? Tanto lá na frente quanto aqui, eu tenho as placas lá indicando pra você onde você tem que ir. Então não tem desculpa, se você não tiver com GPS, não tiver com celular, não tem desculpa pra você não vir aqui e conhecer o parque, tá? Conhecer as áreas aqui. Se tiver perdido, sabe que ir pra esquerda, você tá sempre indo em direção ao Palácio de Buckingham, Vitória, Esteixo, esses lugares. E se você tiver indo pra direita, você sabe que você tá voltando ali pra área de Trafagoas Square, aquelas áreas ali. Então não tem, lá é Sharing Cross, a estação mais próxima, tá? Então não tem muita desculpa não, tá? O fato de não saber usar GPS ou não ter um aparelho bom de celular, não quer dizer nada. E é isso, gente, ó. O local é super agradável. Lá na frente, eu também tenho os policiais de cavalo, que é normal aqui, tá? Nessas áreas. As áreas que tem muito parque, assim, entendeu? Principalmente lá o Ride Park, essa área aqui. E estão bem centrais, assim. Eles costumam, os policiais costumam utilizar cavalos. E imagina que já é só os cavalos em si, de tão lindos que são, já é uma atração à parte, né? E vamos seguindo aqui. A mãe que senta com as crianças, tá vendo, no parque, curtindo uma boa. Pode sentar, pode pisar na grama, não tem problema. Alguns parques você pode trazer a churrasqueirinha e acender o fogo, mas tem que ver, porque não são todos, tá? E pro lado de lá, ó, pro lado de lá, praticamente a Embaixada Brasileira é naquela rua lá atrás, só que bem lá na frente, tá? E é isso, gente, ó. Aí quando você vê já esse parque do lado de lá, ó, da estrada, esse parque lá, ó, você já começa a perceber que é um outro parque, tá vendo? Não tem nada a ver com o parque de cá. Ali é o Green Park. Tem, inclusive, a estação no final desse parque, do lado de lá, tá, que é o Green Park Station, que, inclusive, passa lá a linha Cisa, a Jubilee Line. Tá vendo, gente, ó? E nós já estamos chegando aos arredores do Palácio de Buckingham. Bom, vou seguir aqui em direção à estrada, pra vocês começarem a ter a panorâmica do Palácio de Buckingham. É como eu digo pra vocês, o pessoal acha, os meus parentes, os meus amigos que eu trago aqui, eles acham muito simples o Palácio de Buckingham, pra... Bom, o quanto que é importante, né, o prédio, né? Mas é assim, gente, eu, pra falar a verdade pra vocês, eu acho normal. Eu acho normal. É claro que existem prédios mais bonitos, pode existir, sim, sem problema nenhum. Mas nada disso pode ser considerado como uma coisa pra desmerecer a importância desse Palácio de Buckingham, que é a residência oficial da rainha. Agora, a rainha mora aí? Ah, claro que não, né, gente? Claro que ela não mora aqui. A rainha, ela mora, tem... Primeiro, é que ela tem várias residências, ela é dona da metade do mundo. E segundo, que ela é uma pessoa ocupada, é uma pessoa que tem muita coisa pra se fazer. Então, não tem sentido ela ficar aqui morando no centro de Londres. Isso é uma coisa, como se, vamos dizer assim, de documento, né, oficial, né? Tá vendo, ó? Aqui a gente já tá nos arredores do Palácio de Buckingham, tá vendo? Jardim bem cuidado. Pro lado de lá é Vitória, tá? Pro lado de cá é o Ride Park, o Ride Park tá lá. Green Park e Green Park Station, tá? Então, assim, não tem... Aqui também é muito fácil de chegar, basta você vir até a estação de Green Park e atravessar o parque, ou você vem até Vitória Station, ou você vem até ali de onde nós viemos mesmo, tá vendo? O Sharon Cross entra aqui e vem fazendo essa caminhada, que é até bom que você vê bem, né, o local, conhece bem. Tá vendo? A panorâmica do Palácio é essa. A gente vai chegar lá próximo, lá pra mostrar pra vocês os guardinhas aqui, as flores como são bem cuidadas, o jardim como é bem cuidado, tá vendo? A gente vai chegar lá próximo pra mostrar pra vocês, mas aqui, ó, a panorâmica do San James Park. Ó, só pra vocês terem a noção, ó, olha London Island é onde é que tá, tá vendo? Atrás do San James Park, ou seja, nós viemos de Westminster pra cá, e agora é o que eu posso dizer pra vocês é o seguinte, vale a pena, tá? É bom vir nos horários que a guarda tá trocando, porque aí você registra isso, tá? E, desde já, eu já peço a vocês aí que curte, compartilha, comenta, indica pra quem tem interesse nesse tipo de vídeo, tá? E, como eu sempre digo também, aqui o nosso grito de guerra é Sejam Felizes! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho